Olá amigos que curtem nosso canal Viver em Aquiraz, quero pedir a vocês que por favor se você não é inscrito ainda no canal se inscreva Por favor compartilhe nossos vídeos, divulgue nosso canal Viver em Aquiraz Para que possamos continuar levando informação todo dia a maravilhosa população de Aquiraz Auto Center Aquiraz, WhatsApp 873-5555 e 879-87452 Olha aí gente, nós temos mudas de coqueiro anão por apenas 5 reais para você pegar no sítio em Pentecoste Ali próximo a ABB, 5 reais para você pegar no sítio muda de coqueiro anão WhatsApp é 987-826307 Falar com Regis Oliveira Regis Oliveira E olha aí gente, prefeito Bruno Gonçalves anuncia a retomada dos serviços essenciais Transporte gratuito de Aquiraz, coleta de lixo e iluminação pública Serviços que estavam paralisados desde o dia 12 por conta aí do impasse entre o executivo e o legislativo de Aquiraz Especialmente o grupo dos nove vereadores de oposição O prefeito alegava que os vereadores estavam atrapalhando a gestão, não queriam aprovar o crédito suplementar Já os vereadores do G9 rebateram dizendo que o prefeito não havia informado para onde o dinheiro havia ido do orçamento até o mês de agosto de 2022 E por isso eles não iriam aprovar nenhum crédito suplementar até terem essas informações O impasse foi gerado, houve discussão, houve confronto nas redes sociais, houve mobilização na Câmara Municipal Mas no fim deu tudo certo A aprovação aconteceu em sessão extraordinária na terça e na quarta-feira E os serviços serão retomados Vamos ver aí os dois vídeos O vídeo da votação, da aprovação dos créditos adicionais E também o vídeo em que o prefeito Bruno anuncia a retomada dos serviços Roda os vídeos Este espaço está reservado para o seu anúncio Nosso zap é o 987-82-6307 Cerrado os encaminhamentos de votação Vamos colocar a votação nominal Em votação, projeto Projeto de lei 061-2022 É um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar Para o retorno dos serviços essenciais da cidade Serviço de coleta de lixo, de manutenção de iluminação pública e o transporte gratuito TGA Em votação, como vota o vereador Alexson? Para todos votar no normal, sim, presidente Como vota o vereador Carlos César? Em respeito ao povo, eu voto sim Como vota o vereador Claudio Diógenes? Sim Como vota o vereador Chico Carlos? Pelo amor que eu tenho, pelo Akerai, sim Como vota o vereador Bandil Freitas? Senhor presidente Em nome do gerólogo e da população do Akerai, eu voto sim Como vota o vereador João Paulo Dandas? Jamais seria contra a população do Akerai, eu voto sim Como vota o vereador Ayrton Assunção? Fala que o prefeito Bruno continue trabalhando em prol do povo, eu voto sim Como vota o vereador José de Jair, o vereador Peirinha? Sim Como vota o vereador José Rebomar de Lima, o vereador Papá do Camaral? Em nome do povo de Akerai, em nome do povo de Akerai, em consideração aos 14, dizem comigo Eu voto sim e hoje eu vou dormir com a cabeça aliviada Como vota o vereador Luiz Fernando, Câmara? Me respeito ao povo do Akerai, eu voto sim Como vota o vereador Marney, Cavalcante? Com toda certeza que sim Como vota o vereador Maurício? Sim Como vota o vereador Andeir Queiroz? Sim Rapaz, eu voto sim, mas vou dar uma resposta aqui, uma cidadã de Akerai, entendeu? Ok Como vota o vereador Andeir Gipson, Ferreira Pires? Na proteção Na proteção da nossa população Muito honrado de fazer parte desse grupo aqui nessa casa E contra a caatinga que se instalou aí, sim, nove meses Ok, ok Vereador, encerrada a votação Resultado da votação Sim, 14 votos Não, zero, abstenção zero Presente que total em votos, 14 A matéria foi aprovada Fala que nós Como você já sabe, eu vou saber que graças a Deus foi autorizado E os serviços voltam à normalidade Vamos fazer a partir de hoje Um grande mutilão de limpeza até domingo Para deixar a nossa cidade limpa E você que usa o TGA, a partir de amanhã Cedinho, pode ir para a parada Porque o TGA já estará lá esperando por você Tá bom, gente? Um grande abraço Obrigado aí pelo apoio Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!